Não leve mais prejuízo, encontrou preço mais alto, então não compre, não precisa comprar não, faça pesquisa que você vai encontrar pessoas, comerciantes, industriais, pessoas que estão incentivando o plano. Então essas aí, nesses lugares você pode comprar. A Nacional TV, por exemplo, é um caso, eles estão colocando preço abaixo do que estava antes, até para incentivar muito mais. É porque não der certo agora, né Gabriel? Ela falou, o plano para dar certo depende muito da gente, tanto do empresário como do consumidor final, principalmente de nós como consumidores. Boicotem aquele que põe o preço acima do real, boicotem. O que o Brotachos também não faz negócio, ele vai ser obrigado, se quiser se manter vivo, se quiser se manter no mercado, abaixar o preço. Bote a boca no trombone. Vamos lá, eu quero mostrar o preço aqui para você ter ideia do que está acontecendo na Nacional TV. Gradiente, 20 polegadas, controle remoto, duas saídas de áudio, está saindo. Na troca, 430 reais. Na venda, 470, que você pode fazer uma e mais três de 117 reais e meio. E outra, você pode pagar com um cheque direto para 30 dias ou no seu cartão sem juros nenhum. Tem várias formas de pagamento, você traz o seu usado também, que vai valorizar muito aqui na Nacional TV. Televisor Philips, 14 polegadas. 14 polegadas, com timer, controle remoto total, na troca, 395 reais. Na venda, 425. Hoje, dia do jogo aí do Brasil, nós estamos aqui abertos até na beiradinha da hora do jogo para atender você, até abrindo um pouco mais cedo. Todas as lojas abertas hoje e amanhã, domingo, só não abre a do Jardim Sul, as outras abrem normalmente. Sem ter note, se eu vou apoiar no 287, mas tem mais uma coisa, hein? Você pode ser um adepto do cartão Nacional Visa Internacional, né? Isso, e você acumula bônus para você usar, onde você usar, acumula bônus para ter que ir em troca por aparelhos da Nacional TV. Mais uma, então, 915-7888, qualquer informação, você pode fazer também tudo por telefone. Já, já a gente volta. Nacional TV.